Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, beleza? Estou chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui é amor, por aqui Mário Alves. Tudo bem, gente? Um vídeo aqui sem exaltações, sem palavrões, sem xingamentos. Enfim, para a gente falar de Vasco, de jogo, de futebol. Vencemos aí na vigésima primeira rodada, segunda rodada do retorno, Vasco 4. 4, 1, 2, 3, 4 a 0, cara. Dois gols de Andrei, um no primeiro tempo, outro no começo do segundo tempo. Um gol do Raniel ainda no primeiro tempo também. E agora, fechando o placar de jogo, já ali na bacia das almas, como a galera do futebol diz, né? Jogo quase acabando ali. O Egnaldo, 17 anos, da base, sub-20. Moleque, tem futuro, né, cara? Chegou aí, na primeira chance que teve, cortou para o lado e mandou uma bomba ali no canto. Um chute forte, né? Chegou a ser uma bomba e tal, mas um bom chute. Jogando na sua posição, ali no lugar do Raniel. Cara, o time... Eu não sou analista, eu sempre falo, eu sou torcedor. Torcedor. Não sou analista. Ah, eu não vou ficar aqui analisando, taticamente, dando nota, nada disso. Jogou bem, pronto e acabou. Todo mundo jogou bem, todo mundo mandou bem. Cara, eu... A gente escuta histórias do futebol dizendo que jogador, quando quer derrubar técnico, derruba. Eu estou quase tendo a certeza de que isso estava acontecendo com esses jogadores e o Maurício Souza. Não é possível, cara. Esse foi o terceiro jogo do Emílio Faro, né? Dois antes do Maurício Souza assumir. Duas vitórias. Agora o Maurício Souza foi embora, estava mandando mal pra caramba. Inclusive, no último jogo, barrou o nosso pitbull, o Yuri Lara. E o Yuri Lara hoje voltou e arrebentou, como sempre. E o Vasco jogou fácil, 4x0 contra o CRB. Claro, o CRB não é nenhuma grande equipe. Na verdade, não tem grandes equipes nessa Série B. É uma Série B muito pobre. Realmente, uma das mais pobres dos últimos anos, na minha opinião. O Vasco tem um elenco fraco. Está aí, né? A Trancos e Barrancos continua dentro do G4. Voltamos agora à segunda posição. Mas vamos ser realistas. O time é fraco. Só que é menos fraco do que os outros. Por isso, consegue estar onde se encontra. Nessa segunda posição. Ultrapassamos o Grêmio de novo. Chegamos a 38 pontos. Segundo lugar, o Cruzeiro, que ainda joga na rodada, tem 45. Ou seja, estamos a 7 pontos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, ficaremos a 10 pontos do Cruzeiro. Mas a segunda posição nós não perderemos, porque o Grêmio já jogou e empatou. Então, terminaremos essa 21ª rodada na segunda colocação. 7, 8 ou 10 pontos atrás do Cruzeiro, que é o líder da competição. Beleza, família? Então é isso. Não vou ficar aqui me alongando muito, enchendo linguiça. O Vasco voltou a jogar bem. E não jogou bem muitas vezes nesse campeonato, é verdade. Jogou bem pouquíssimas vezes. E nas outras vezes, pelo menos em duas oportunidades, foi com quem? Ele, 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 sempre ele, Emílio Faro. Que voltou. E tem muita gente pedindo para que ele seja efetivado, hein? Eu não estou querendo essa parada, não sei não. Dependendo de quem venha, é melhor manter o Faro ali, ó. Porque ele não está no cheirinho, não. Ele está no Faro, né? É um Faro de coisa boa. Beleza, família? E com relação ao Safo, não quero nem falar porque não quero me estressar. Na minha opinião, todo mundo já sabe. Safo não, o Vasco não tem que ser vendido. O Vasco tem jeito. Só que para o Vasco ter jeito, tem que tirar esses marginais lá de dentro, né? Esses canalhas que estão lá por causa de me eliminar. Hoje eu até falei no vídeo brincando. Brincando não, eu falei sério, mas é o que parece. O Vasco virou um sexy hot, um x-vídeo. É, virou putaria, né? Toda hora é vara. Entrar na justiça, vai para a terceira vara, para a sétima vara, para a nona vara, é vara para tudo que é lado. Tem que contratar o Kid Bengala, né? Para ser o presidente, para ser o treinador, para ser o atacante, para ser o defensor. Enfim, bem galado em todo mundo. Realmente é vara para tudo que é lado, meu amigo. Cuidado que a vara pode sobrar para você. Valeu, família. Vencemos então. Saudações vascaínas. É bom ganhar, né, cara? De goleado é melhor ainda. E quando eu criei meu canal foi para falar de futebol, gente. Só que eu criei o meu canal na semana da eleição, lá em 2020. Eu nunca imaginei que de um ano e meio para cá, aproximadamente, um ano e oito meses, né? Um ano e oito meses. Isso aqui seria tão estressante. Porque eu criei o canal para falar de Vasco. O nome do canal era Vasco Aqui e Amor. O nome errado entrou depois. Era para falar de futebol, para falar de amor, né? Enfim. Mas a gente fala mais de problemas, de tristeza, de confusão, de estresse do que qualquer coisa. Isso é muito triste. Tomara que isso acabe, que o Vasco não seja vendido e que a gente possa ser gerido por pessoas competentes, como o nosso presidente Levin esse ano que ganhou a eleição. Aí vem dizendo, ah, o cara é torcedor de candidato. Não, não sou torcedor de candidato. O Vasco tem um estatuto. Esse estatuto deveria ter sido respeitado. Não foi e continua não sendo. Inclusive, sua alteração, na última GE do dia 30, tivemos diversas fraudes. Duas delas já comprovadas com a votação, com os dois votos de duas pessoas que faleceram. Claro, não foram essas pessoas que votaram. Mas alguém provou que o sistema é falho, não é a prova de fraude. E como é que seria a prova de fraude se essa própria diretoria administrativa é uma fraude? Então, tudo mais será fraudado, né? É isso aí, família. Então, o Vasco é gigante na história, na camisa. Precisamos ter um time gigante também. E eu espero que não seja com essa 777, empresa do traficante de drogas. Que seja com o Levin esse ano, que seja com outro presidente decente. Não com essas pessoas indecentes, canalhas que lá estão. Forte abraço. Por aqui, Mário Alves. Sandoio. Canal Vasco Rádio. Aqui, amor. Quatro a zero. Que maravilha. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço. Ah, quero mandar um alô para o Moacir, cara. Moacir de Petrolina Petrolândia. Rapaz, agora esqueci. Moacir, desculpa, esqueci. É que eu lembrei agora no improviso. Mas eu vou mandar um alô melhor depois para você. Moacir. Não é Petrolina. Acho que é Petrolândia. Rapaz, não lembro. Moacir, um abraço para você. Mas vai rolar outro abraço no outro vídeo. Eu vou lembrar o nome da tua cidade. Valeu, meu garoto. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.